Música No início de cada semestre, universidades públicas oferecem vagas aos participantes do Enem pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O candidato escolhe entre as vagas oferecidas e opta entre as de ampla concorrência e as destinadas a políticas afirmativas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet com o número de inscrição e senha do Enem. Durante essa etapa, é possível alterar a opção de curso. Será considerada a última escolha confirmada. No final dessa fase, o sistema classifica automaticamente os candidatos em cada curso, de acordo com a nota do Enem. O resultado é divulgado na página do SISU na internet. Após o prazo para a matrícula, as instituições recebem uma lista de espera para o preenchimento de eventuais vagas não ocupadas. É preciso manifestar o interesse para fazer parte desse grupo. Na edição de janeiro deste ano, 115 instituições públicas ofereceram mais de 171 mil vagas em 4.723 cursos pelo SISU. O número de inscritos foi o maior desde a criação do programa em 2010 e passou de 2,5 milhões de estudantes, 31% a mais que o ano anterior. A quantidade de inscrições chegou a quase 5 milhões, já que cada candidato pode optar por até dois cursos.